Fala pra nós aí sobre o seu plantel, fala pra nós aí quantos coleiros você possui, como foi que você começou nessa brincadeira aí? Bom, então, eu já criei o passarinho de sangue, meu pai já era criador de passarinho, e dos três filhos dele, só eu que entrei, eu reproduci trinca-ferro, tem um passarinho que já ganha alguns troféus aí, que é um trinca-ferro que chama Sansão, só que esse ano eu só tô criando coleira, né? Eu tô com pouco, eu diminuo bem o meu plantel, agora eu só tô com seis fêmeas, que é tudo criação minha, e dois machos, entendeu? Inclusive um macho e eu modifiquei o canto dele com o seu aparelho. Nossa, cara, bacana. Ele era grego, 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 eu tenho uns vídeos dele grego, a gente costuma falar grego da Sé, aquele grego. Tô ligado. Ele entrou num canto espetacular, cara. Perfeito. Com o pássaro professor. E é o que tá galando a minha fêmea, o nome dele é Fire, ele ia disputar a temporada esse ano, mas eu comecei a galar com ele, eu acho que ele não vai disputar bem, não. Entendeu. É, tá galando, né? Tá galando, começou a galar aí, inclusive ele tá aqui atrás, ele tá num gaiolão ali, tá dormindo no gaiolão, no ninho, e a fêmea é do lado dele, a fêmea acho que amanhã pra depois já bota. Pô, bacana, cara. Ele casou com ela, então. Casou com ela. É a segunda fêmea que ele apronta aqui no meu apartamento, porque eu moro no apartamento, eu crio no meu serviço. Certo. É, em Pirituba aqui, né? Que é onde eu tenho meu plantel. E aqui ele já galou as duas fêmeas diferentes, aí eu levo pra lá e deixo criar lá. Hein, Paulo? Até o seu pássaro professor tá aqui comigo, né? Você me mandou que deu um probleminha nele, né? Sim, isso mesmo. Tá aí com você. Mas ele é antigão pra caramba, né? Pelo que eu vi, o modelo antigo, né? Mas eu gosto desse aparelho. Você vê que ele tá... O estado de conservação dele é perfeito, cara. Se eu não tivesse ligado no 220, ele já tava usando de agora. Botou 220 quando ele é 110, né? Eu liguei direto porque eu não conhecia a tomada. Quando eu levei pra loja, ele tava passando o canto aqui no meu apartamento. Quando eu levei pra loja, que eu ensinava uns filhotes lá, eu liguei na tomada e não sabia que era 220. Aí quando eu liguei, deu pau. Aí queimou a fonte dele. Não, mas tranquilo, eu vou trocar. O plantel que eu tava falando, meu plantel, ele é pequeno. Eu tô com pouca coisa agora. Mas eu tô com seis fêmeas, mas tudo criação minha e esses dois machos que é criação minha, entendeu? Certo. E aí, no caso, o objetivo que você tem com esses coleiros aí, você vai pra roda, participa de... Pra roda. É, pra roda. Que objetivo. Eu não ligo pra canto, grego, nada. Eu gosto de um canto rápido. Até por isso que eu sempre tento aperfeiçoar o canto nesse timbre que eu te passei. Que eu sou apaixonado por esse coleiro aí. Certo. E eu tento passar pro meu plantel, é 100% que eles ouvem é esse canto aí. Entendeu? Aham. É o corta-canto bem curtinho, né? Isso. Às vezes ele tem até um arremate, você vê que é um arremate, mas é muito rápido a retomada desse passarinho. Então eu tento passar pra ver se entra na cabecinha deles, né? Aham. Não, eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui, é um canto muito rápido mesmo. Tô vendo aqui, ó. E a melodia. Eu tinha um passarinho aqui que já faleceu, eu perdi ele, já vai fazer uns três anos. O nome dele ficou sem preconceito pra não ficar sem limite. Que até um piado que tinha no vídeo aí, que eu não sei se você viu, tem uma parte que ele tá com a mão que ia dar um piado. Até o piado ele pegou, pra você ter uma ideia. Nossa, meu. Cara, você tem que tirar a genética dos passarinhos assim, meu. Porque, pô, é cabeça mole, né, meu? É, então, esse que tá aqui, que é o que tá galando agora, ele completou dois anos e meio agora. Cara, ele, ele, ó, eu mudei o canto dele de grego pra tuir. Aham. É, eu tenho um vídeo dele que eu posso até te mandar, ele passando 25 cantos por minuto só cortando. Olha só. Quero sim, pô, depois ele me manda. E ele canta cheio e canta cortando, canta cheio e canta cortando. Aham. 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 Aham.